Aí o moleque da pergunta, porra, por que você não quer casar? Falei, porra, só por isso, só porque eu só arrumo sequelado pra ficar lá dentro de casa. Eu chamo a mina lá pra casa e a mina toda vez apronta alguma comigo, tá ligado? Caralho, a mina conseguiu, fez um fake meu, ela pegou tudo. Pegou todos os meus dados, todos, te juro. Ela fez o Instagram, pegou todas as minhas fotos e botou na bio do Instagram. Crosfiteiro, militar, carioca, surfista, não sei o que, apaixonado por viagens, apaixonado por tatuagens. Aí eu falei, aí tipo, até eu me impressionei, porque nem eu boto essa merda no meu Instagram, né? Eu boto só lá, porra, boto RJ021 e boto alguma frase lá. Nem eu boto essa porra no meu Instagram. Aí quando eu vi assim, eu falei, caralho, será que eu fiz esse Instagram, eu mesmo? Será que eu fiz, eu que fiz essa porra? Aí tava lá, é, é, militar, crossfiteiro, 25 anos, carioca, praeiro, crossfiteiro, apaixonado por viagens, apaixonado por tatuagens. Aí eu falei assim, caralho, nem eu, nem eu boto essa porra no meu Instagram. Aí eu fiquei curioso, né? Falei, caralho, aí ela foi tão burra, quando ela fez esse Instagram, que ela fez o Instagram aberto. Tá ligado? Ela fez um Instagram aberto. Então, tipo, tinha duas fotos minhas lá, né? Nesse Instagram. Aí eu cliquei pra ver. E ela tinha curtido as duas fotos, esse fake seguia ela e vice-versa, ela seguia o fake. E aí o fake também curtia, ela saiu curtindo as fotos dela. Aí eu fiquei assim, cara. Aí eu só já associei a ela, né? Eu falei, porra, foi ela que fez, com certeza. Aí, tipo, quando eu cheguei e perguntei pra ela porque ela tinha feito aquilo, ela falou, porra, eu fiz porque eu tava insegura, porque tinha uma garota falando mal de mim e não sei o quê. E eu queria saber quem ela que falava, por isso que eu fiz esse Instagram. Porque aí, tipo, eu vi que elas iam falar contigo e lá lá lá. E eu não sei quem. Realmente, as catiléias, né? As invejosas foram falar comigo, tá ligado? Como pensando que era eu, tá ligado? Tipo, aí ela mostrou as conversas lá, falando... Ah, o que que você vira nessa garota? Não sei o quê. Que ela é gorda e lá lá lá. E pá pá pá. E que ela é piranha. E daí pra pior. Tá ligado? Só que aí eu cheguei pra ela e falei, né? Eu fiquei puto na época, na hora, e falei assim, porra, então por que que tu nem falou? Que tu nem precisava fazer esse fake. Porque se tu fala isso, eu mesmo adicionava essas minas e vi que ela falava de tu. Tá ligado? Não precisava toda essa engenharia. Entendeu? Não precisava toda essa engenharia de você pegar a foto minha, sem minha permissão, e fazer uma conta. Tá ligado? Aí ela pediu desculpa e tal. Isso aí foi o auge, mano. Isso daí foi o auge pra mim. Você não curte? Você curte só a mina sequela? Mas qual carioca que não é? Ah, deve ter alguma escondida aí, meu. Uma hora eu acho. Tchau. Tchau.